A hora ele é... Eu achei que vai fazer mais tempo... Eu vejo que esse é o meu... Ele havia mal a qualidade, senão a gente tava aqui... Mas parece que ele é bem... Tá pra se acertar... Olha bem, olha, dá uma olhada... Ele tá aqui... Pô! Maravilha! Vem voltar! Vem! Vem voltar! Vem! Vem voltar! Vem voltar! Só tem trato... Não dá pra acertar que nem... Vem voltar! Vem voltar! Vem voltar! Vem、 regards! O pessoal do bem! Vem voltar! Vem voltar! Vem voltar! Vem parar... Lá é agora... Vem voltar agora... Vem voltar! Vem voltar! Vem voltar! Obrigado. Obrigado.